Oi meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje o ASMR vai ser com mãozinhas. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, 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 que me ajuda muito. Compartilhe esse vídeo. E agora, vamos relaxar com as mini mãozinhas. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. 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 Então, vamos lá. 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 beijinhos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E até o próximo vídeo. Vamos lá.